Cabel Boto Cabel Boto Um programa super inovativo Fresh Caminha espontaneamente Botei ser a conosci com o hobby Personaje de nossa comunidade Cabel Boto A botei saber quanto custo por soso de De um simple Cabel Boto Que como você não pensa A pensa na momento que É vídeo a bailando Na momento que o Chichi Suyu mira Chichi Bailando assim Que Chichi me senti Chichi tá uende Cu em verdade Mentalmente, não tá bom? Chichi na bisa pra degenerar E ser mué É grupo E cantante de tambor E tá bata bisa bozang pra bailar sina? Gua Mita é baila minha Mita é grane a Chichi Mita é guapa Mita é guapa Mita é guapa Pai é guapa Mita é guapa Mita é guapa Que eu mandei assim Que eu mandei Que eu mandei Que eu mandei Pai é guapa Pai é guapa Será conhecido Que eu mandei 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 Cabel Boto Aqui Aqui Através de Bo Pantalla E Pantalla de Corso Cabel Boto Amor 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 Amor